A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, suspendo a reunião para o prazo indeterminado. A ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.